E você aí de casa, se lembra daquele desenho onde tinha o Dick Vigarista, Penélope Charmosa, a Corrida Maluca? Pois é, aquele desenho era tão bom que inspirou uma geração mundo afora. Nos anos 90, todo mundo falava sobre aqueles personagens, aqueles carros engraçados. Pois é, esse não é de ver que há 19 anos surgiu na Bélgica uma Corrida Maluca. É, já aconteceu aqui em Goiânia em 2015 e esse ano acontece em São Paulo. E claro, é lógico que tem Goiano no mês. Você acha o quê, bicho? A NASA precisa estudar não só os brasileiros, mas os goianos. Olha só, os criadores. Mas antes dos criadores, vamos ver os... Olha esse carro. Não é possível que eles iam deixar de fora o que a gente tem de bonito. A nossa cultura fez logo o rei do gado. E pensa só a estrutura desse carro. Vamos ver aqui dentro? Lembra daquele rolimã que a gente andava lá na Rubinatava? Olha aqui, fez um gigante aqui dentro. E a estrutura é um rolimã com duas cadeirinhas. E entra aí, fi, Itacalipau. Itacalipau. Tá ansioso pelo momento de Itacalipau aí, hein? Estamos, estamos ansiosos pra descer a ladeira lá na Rua da Consolação, lá em São Paulo. A 300 por hora. A Consolação, eu sei que ela tem umas rampinhas. Xiii! Pensa só. Já imaginou ali naquela decidona? É, e eles ainda colocam obstáculos, feno, rampas pro carrinho pular, né? Então é bem emocionante mesmo. Se você é de casa, tá, Sônia, que a corrida começou agora, sabe quantos inscritos teve? Quantos inscritos teve? Teve mais de 2.200 projetos inscritos pra 70 selecionados, né? Então vai ter 70 carrinhos. Vem cá, fala pra mim sobre essa estrutura. A gente vê que aqui é uma coroa, né? Olha isso, tudo muito bem pensado. Essa cabeça de boi que lembra Pirinópolis. Goiás tá presente aqui, mas de onde é que foi que surgiu a ideia? A gente queria um projeto bem regional. Aí, como a última corrida brasileira foi em Goiânia, já tinha muita coisa repetida. A gente foi pensando até achar algo com essa cultura da criação do gado, né? E aí remetemos a Pirinópolis ali, alguns efeitos, né? Pois é, o Augusto não tá nessa loucura sozinho, não. Porque é coisa boa, tem que chamar os primos. Porque sem primo não tem aventura. Leandro, quem que é o cobaia aqui? É você? Ele? Como é que funcionou? Ele vai pilotando. Eu vou como copiloto, só comandando o freio e aparecendo mesmo. Entregar um pra Deus e vai? Isso, desse jeito. Só pra cair junto. Só pra cair junto, pra ele não cair sozinho. Pois é, mas o Leandro tá achando que o primo tá ruim. O que que ele fez? Tem a reserva, que é quem? A namorada. Nesse caso, ela é reserva só na brincadeira, viu gente? E vem cá, você não fica com medo? Uai, fica um pouquinho, né? Mas vai dar tudo certo. Com fé em Deus. Eu topei com a mãe do Augusto, sabe o que ela falou? Que ela disse que não vai aguentar ficar aqui em Goiânia, o que vai é junto. Vai uma turma de 20 pessoas, pra todo mundo ficar assistindo de camarote lá. Sabe o que que ela falou? Pra ficar assistindo de camarote os tombos. Que mãe é essa? É, não, mas acho que a gente não vai cair não. Na verdade o objetivo é completar. Tem que completar a corrida e entre as equipes que completam, vale criatividade, vale a beleza do carrinho e outros critérios pra tentar ganhar, né? Eu quero andar nesse carrinho, deixa? Deixa, deixa, sim, claro. Gente do céu. Mas vamos numa reta, né? Porque ele ainda tá sem freio. Tá o quê? Tá sem freio ainda. Meu Deus do céu. Eita nóis, gente do Celi. Ô, cuidado André. Ô, rapaz, é a corrida maluca. Adoro, gente. Não precisamos ir a São Paulo pra poder dar uma voltinha nesse carro maravilhoso que faz essa homenagem a Goiás, às nossas riquezas, ao nosso ouro, ao nosso gado, à nossa cultura. Adoro. Não, tá calepal. Vamos mais rápido. Tá calepal. Essa corrida já aconteceu em várias partes do Brasil e do mundo. Em cada lugar, os participantes usam a criatividade e sempre colocam a própria cultura sobre as rodas. Olha como foi hilária essa corrida lá no Japão. Sai na frente, André. Sai na frente, que aqui é sem freio, bicho. Aqui é lá. Só rebentei minha unha e minha chinela. Rapaz, você tem dúvida que essa corrida vai ser pra lá de animada? E eu vou continuar tentando. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente.